Wagner Gaspar aqui e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo a mais esta aula do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. E aí, o que você está achando do curso? Posta nos comentários aí qualquer dúvida ou qualquer sugestão. Eu vou adorar saber a opinião que você tem a respeito do curso ou mesmo sugestões, ok? E vamos então à nossa aula de hoje. Nesta aula nós vamos resolver um simples probleminha aqui no ambiente de Programação Squash. Fazer a leitura de três números e dizer se eles são iguais ou não. Então vamos começar aqui o nosso programa criando o nosso evento. Eu vou vir aqui na abinha Eventos e eu vou pegar agora esta bandeirinha aqui, este bloquinho. Quando a bandeirinha for clicada. E aí nós precisaremos ler três números. Aqui no Squash, como nós já vimos, nós precisamos ler de um em um. Eu não consigo ler mais de um valor ao mesmo tempo. Então, eu vou vir aqui em Variáveis e já vou criar aqui as nossas variáveis. Eu vou alterar o nome desta para Valor 1. E agora eu vou criar mais duas variáveis. Valor 2. E a nossa terceira variável, Valor 3. Eu vou marcar também valor 1 para nós termos então aqui as três variáveis aqui no nosso palco, na nossa área de trabalho. Feito isso, nós vamos ter agora uma sequência de perguntas para o usuário. Então eu vou arrastar aqui na abinha Sensores. Eu vou arrastar o bloquinho Pergunte e vou pedir para o usuário digitar o primeiro valor. Digite o primeiro valor. Feito isso, a resposta que o usuário digitar vai estar aqui no nosso elemento Resposta. Nós precisamos então salvar essa resposta em uma de nossas variáveis. Eu vou então voltar aqui na abinha Variável. Vou pegar um destes bloquinhos. Mude, cuidado para não confundir o bloquinho Mude com Adicione. O Adicione, ele vai pegar o conteúdo que já está na sua variável e vai somar o valor que você colocar aqui. Nós não queremos fazer isso, nós queremos mudar. Não importa o conteúdo da variável Valor 1. Eu vou sobrescrever ele com a resposta do usuário. Como nós teremos mais duas vezes esta ação, eu vou arrastar mais dois destes bloquinhos e já vou deixar aqui na nossa área de trabalho. Eu vou agora voltar em Sensores. Vou pegar mais uma pergunta. Vou colocar aqui abaixo. Perceba que não vale ou não funciona se eu colocar as três perguntas na sequência, ok? Porque eu preciso ler um valor e salvar esse valor numa variável. Eu preciso pedir um valor e salvar esse valor numa variável. Então a gente vai intercalando uma pergunta com Mude a variável para. Dessa forma. Então eu vou pedir aqui, digite o segundo valor. E aí eu vou novamente pegar uma instrução Mude. Vou colocar aqui abaixo. Só que agora eu não vou mais mudar o valor da nossa variável Valor 1. Eu vou salvar na nossa variável Valor 2. E aí qual o valor que eu vou salvar aqui? A resposta do nosso usuário. Vamos agora então pedir para o usuário digitar o terceiro valor. Peguei mais um bloquinho de pergunta. E vou alterar aqui a pergunta para. Digite o terceiro valor. Da mesma forma eu vou então acoplar aqui abaixo o terceiro bloquinho. Mude a nossa variável Valor 3 para. E vou colocar aqui então a resposta do usuário. Então perceba a sequência. Pedimos o primeiro valor. Fizemos a leitura. E salvamos na nossa variável Valor 1. Pedimos o segundo valor. E salvamos na nossa variável Valor 2. Pedimos o terceiro valor. E salvamos na variável Valor 3. Agora nós já temos aqui os três valores que nós vamos comparar. E aí nós queremos imprimir na tela então se eles são iguais ou não. Perceba que aí nós temos uma relação. Esses três números são iguais ou não? Ou seja, nós vamos precisar dos nossos operadores relacionais. É este operador aqui que nós iremos utilizar. Perceba que nós queremos fazer aí uma comparação entre dois números. E aí eu vou preencher ele aqui com as nossas variáveis. Eu vou vir aqui na abinha Variáveis. E eu vou começar comparando a variável 1. Eu quero saber se o valor desta variável Valor 1 é igual ao valor da variável Valor 2. Contudo eu tenho três variáveis. Então eu vou precisar de mais um operador desse aqui. Vou arrastar ele para cá. Eu quero saber se Valor 1 é igual a Valor 2. Só que eu também quero saber se Valor 1 é igual a Valor 3. E aí como que nós juntamos isso aqui agora para resolver o nosso problema? Perceba que nós temos dois testes aqui. Esse teste pode ser verdadeiro ou falso. E esse teste pode ser verdadeiro ou falso. Então como que nós resolvemos? Tem algumas variações. E eu vou apresentar aqui duas variações. A primeira, nós vamos em Controle. Se nós queremos fazer um teste, nós estamos falando então de uma estrutura de decisão. Nós vamos precisar então de um Se Se Não. E aí eu vou pegar o meu primeiro teste e vou colocar ele aqui dentro. Perceba que ele se encaixa perfeitamente. Então se Valor 1 for igual a Valor 2, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Se não, eu já posso imprimir na tela, aqui na nossa abinha Aparência, eu posso imprimir uma mensagem na tela dizendo Os valores são diferentes. Eu já posso afirmar isso. Agora, e se esse teste aqui for verdadeiro? Bom, eu ainda não posso afirmar que eles são iguais, os três. Por quê? Eu ainda não comparei ninguém com o valor 3. Então aqui dentro, olha que interessante. Dentro de uma estrutura de decisão, eu vou colocar outra estrutura de decisão. Na parte onde é verdadeiro. Então, se esse teste for verdadeiro, eu tenho aqui dentro outra estrutura de decisão. E aí eu vou fazer esse teste aqui. E aí a mesma coisa. Se ele for verdadeiro, agora eu posso afirmar que os três valores são iguais. Então eu vou alterar o Olá para os três valores são iguais. Contudo, o que nós temos aqui é outro teste. Então ele também pode ser falso. E aí perceba que nós temos aqui o senão. Eu vou então pegar outra instrução, diga. E aqui eu vou imprimir a mesma mensagem que eu coloquei aqui embaixo. Os valores são diferentes. E aí eu posso afirmar isso. Então, se o nosso primeiro teste for falso, nós vamos vir para este senão e imprimir. Os valores são diferentes. E aí para diferenciar, eu vou colocar aqui. C1. Dois pontos, espaço. Agora, se o nosso primeiro teste for verdadeiro, nós vamos entrar aqui no SI. Dentro do SI, nós temos outro ser senão, com outro teste. Se for falso, vem para o senão. Os valores são diferentes. E aí eu vou colocar aqui C2. Dois pontos, espaço. Para diferenciar a mensagem um do outro. Contudo, se o teste for verdadeiro, significa que valor 1 é igual a valor 2. E valor 1 é igual a valor 3. Consequentemente, valor 2 também vai ser igual a valor 3. Então, eu não preciso fazer esta verificação. E aí eu posso afirmar que os três valores são iguais. Vamos testar o nosso programa. Eu vou, então, clicar aqui na bandeirinha. E aí digite o primeiro valor. Eu vou digitar 1. Digitar o segundo valor. Eu vou digitar 1 novamente. E digitar o terceiro valor. Eu vou digitar 5. E vou pressionar Enter. Perceba, C2. Eu deixei apenas dois segundos. Eu vou alterar para 4. 4. E 4. Perceba que ele imprimiu esta mensagem. Por quê? Valor 1 é igual a valor 2. Valor 1 e valor 2 são iguais. Então, ele entrou aqui no Si. Só que quando ele comparou valor 1 com valor 3, deu falso. Porque eles são diferentes. E aí, então, ele imprimiu esta mensagem aqui. Eu vou clicar sobre o nosso ator. Opa, não é o ator. É a bandeirinha. E aí eu vou digitar 1, 2, 3. E aí perceba que agora ele imprimiu esta mensagem aqui. Porque este primeiro teste já deu falso. Nosso último teste, eu vou digitar agora 5, 5 e 5. E aí nós temos que os três valores são iguais. Como eu mencionei, nós temos diversas formas de resolver este problema. Esta forma que eu apresentei aqui é uma delas. Mas nós temos outras formas. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar com o botão direito. E eu vou duplicar todo este nosso bloquinho. E vou colocar ele aqui do lado. E agora eu vou fazer algumas alterações. Eu vou diminuir esta parte aqui. Clicando aqui. Pronto. Assim a gente consegue trabalhar melhor. E aí eu vou trocar o nosso evento. Eu não quero a bandeirinha. Eu vou pegar agora o evento de clicar sobre o ator. Então, quando este ator for clicado, eu quero então que peça os três valores. Só que agora nós vamos alterar isto aqui. Eu vou tirar este si daqui. Nós vamos utilizar, depois eu removo ele daqui. Nós vamos utilizar uma única estrutura si. Nossa, mas isso é possível? Sim, isso é possível. Perceba que nós estamos fazendo dois testes, certo? Valor 1 tem que ser igual a valor 2. E valor 1 tem que ser igual a valor 3. Se você é um aluno atencioso, você deve ter percebido que nós temos aqui um E. Nós já utilizamos o OU e nós temos aqui um E, que tem um efeito semelhante ao OU. Qual a diferença do OU? O E significa que este teste tem que ser verdadeiro e este teste tem que ser verdadeiro. Concorda que é exatamente o que nós queremos saber aqui? Nós queremos que valor 1 seja igual a valor 2 e que valor 1 seja igual a valor 3. Então, nós temos um E aqui no meio. Este teste tem que ser verdadeiro e este teste tem que ser verdadeiro. Então, eu vou arrastar este teste e vou colocar ele aqui. Perceba que ele se encaixa aqui perfeitamente. Vou pegar este teste e vou colocar ele aqui dentro. E agora, eu vou pegar todo este bloquinho e vou colocar dentro do nosso C. Se não. Então, se valor 1 for igual a valor 2 e valor 1 for igual a valor 3, ou seja, se os dois forem verdadeiros, o que eu vou imprimir na tela? Os três valores são iguais. Se não, os valores são diferentes. Perceba que agora eu não preciso dessa estrutura C, senão eu posso jogar ela fora. E aí, o nosso programa fica um pouquinho menor, um pouco mais resumido. Ah, e funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. Eu vou arrastar ele aqui para o lado. Vou aumentar a nossa interface novamente clicando aqui. E agora, nós temos a nossa primeira versão da bandeirinha. 4, 4, 4. Os três valores são iguais. Agora, eu vou clicar sobre o ator. Quando eu clicar sobre o ator, não é este aqui que vai ser executado. É este aqui. Então, clicando sobre o ator, eu vou digitar aqui 1, 2, 3. Se 1, os valores são diferentes. Na verdade, eu posso até retirar, mas depois eu retiro esse identificador. Eu vou clicar sobre o ator novamente e vou digitar agora 1, 1 e 2. Perceba que novamente ele veio para os valores são diferentes. Eu vou clicar sobre o ator uma terceira vez e vou digitar agora 8, 8 e 8. E aí, nós temos, então, os três valores são iguais. E aí, nós vimos aqui duas formas diferentes, duas variações para resolver este mesmo problema. Identificar se três números são iguais ou não. Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, deixa seu like aí nessa aula e se inscreva no canal. O nosso curso não está nem na metade e ainda tem muitas aulas por vir. Então, para ficar ligado aí no nosso canal, se inscreva e convide os seus amigos para acompanhar o canal junto com você. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.